Olá pessoal bom dia é com muito prazer com muita honra que eu estou aqui nesse momento para ministrar mais uma aula para vocês o tema de hoje é a arte como estratégia de descompressão em tempos de pandemia eu sou Jeane Araújo psicóloga atualmente eu trabalho como psicóloga no telesaúde goiás atendo as pessoas que estão com convite ou perder alguém por convite casos suspeitos também e trabalho em Aparecida de Goiânia na escola municipal Parque Santa Cecília como psicóloga professora de artes sou formada em psicologia pela PUC em artes plásticas pela federal tenho pós-graduação em arte-terapia e mestrado em ciências da religião com foco em psicologia social sejam todos muito bem vindos o tema da nossa aula de hoje é arte como estratégia de descompressão em tempos de pandemia como nós iremos falar sobre arte-terapia e musicoterapia eu quero iniciar a minha aula hoje fazendo uma dinâmica musical com vocês certo eu escolhi uma música muito linda que aquela música do legião urbana uma música do legião urbana então eu gostaria que vocês cantassem a música hoje de uma forma diferenciada que é um trabalho de musicoterapia vocês podem cantar dançar ao mesmo tempo fazer gestos mas eu quero que vocês prestem bastante atenção na letra da música certo que vocês cantem prestando atenção na letra da música e eu quero saber é que que essa música tem a ver com a sua vida a música fala de amor de amor incondicional de amor por si e amor também pelo mundo pelas outras pessoas por todos os seres vamos lá cantar comigo então a música sejam todos bem vindos a música e aí a música e aí a música e aí a música e aí A língua dos homens E falasse A língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Que conhece É verdade O amor é bom Não quero mal Não sente inveja Ou se vai descer O amor é o fogo Que arde sem se ver É ferida que dói E não se sente É um contentamento Descantente É dor que te exatina Sem doer Ainda Ainda Eu falasse A língua dos homens E falasse A língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É o não querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É o ter com quem nos mata É a lealdade É a lealdade Tão contrário a si É o mesmo amor Estou acordado E todos dormem Todos dormem Todos dormem Agora vejo Agora vejo Em parte Mas então veremos Face a face É só o amor É só o amor Que conhece Que conhece O que é verdade Ainda Que eu falasse A língua dos homens Que falasse A língua dos anjos Sem amor Eu nada seria Gostaram da música? Gostaram da música? Espero que vocês tenham realmente vivenciado A letra da música Que vocês coloquem essa música na vida de vocês Porque o amor é o sentimento mais nobre de todos Sem amor nada adiantaria Não é? Então que a gente espalhe amor pelo mundo Principalmente nesse momento De pandemia que estamos vivendo O amor ele é curativo Então vamos lá A arte como estratégia de descompressão Em tempos de pandemia Saúde mental durante o período de pandemia Situações inusitadas, adversas e graves Como em uma pandemia Podem provocar sofrimento psíquico na população Principalmente quando não se tem Total conhecimento sobre a doença A Covid-19 Nós sabemos que é uma doença nova Então é novidade para todo mundo Estamos passando por um dos momentos mais difíceis Que a humanidade já vivenciou E precisamos encontrar estratégias De descompressão Para que a gente consiga lidar Com essas situações de extrema ansiedade De depressão Algumas pessoas estão desenvolvendo A síndrome do pânico, transtorno bipolar Quais são os maiores males Em relação à saúde mental do século XXI? É a ansiedade É a depressão, transtorno bipolar Síndrome do pânico As doenças psicológicas As doenças mentais E a artiterapia A musicoterapia Entre outras técnicas Que nós iremos falar com vocês hoje Realmente ajudam Para que a gente sofra menos Vamos lá primeiro para o significado de descompressão Descompressão é ação ou efeito de descomprimir Ação de aliviar aquilo que se encontra sob pressão A pressão por resultados e cargas horárias extensas Podem ser extremamente cansativas Principalmente no ambiente de trabalho Podendo ocorrer casos de burnout O que é burnout? É um estado de exaustão emocional Física e mental Causado por um estresse no trabalho De forma excessiva e prolongada Como é que você pode Desconfiar Colocar um ponto de interrogação De que você pode estar sofrendo de burnout? Veja bem, eu vou dar um exemplo para vocês Imagina que você está na sua casa Domingo à noite Assistindo uma televisão O seu programa favorito Ou fazendo normalmente o que você faz Domingo à noite Aí você começa a pensar Meu Deus Amanhã é segunda-feira Eu vou para aquela empresa Que eu não gostaria de ir Eu vou encontrar pessoas que eu não gostaria de encontrar E você já começa ali no domingo à noite A sofrer algum desconforto Ou você começa com um grau de ansiedade exagerado Ou começa a ficar depressiva Depressivo Enfim Você percebe que não está nada bem Então é importante você começar a avaliar isso Pode ser Não estou garantindo Mas pode ser Que você está iniciando aí com a síndrome do burnout Quem pode detectar essa síndrome Falar para você que é É o psiquiatra ou psicólogo Tá bom? Então a primeira coisa Se você não está bem Procure ajuda Com um profissional competente Ou um psicólogo Ou um psiquiatra Que são profissionais da saúde mental Evolução nos modelos de relação de trabalho Felizmente As evoluções nos modelos de trabalho É possível Não é? Diante das evoluções É possível mudar Essa situação Por que? As empresas Que eu chamo de empresas inteligentes Estão preocupadas Com o bem estar dos seus funcionários Toda e qualquer empresa Elas querem quem? Os melhores colaboradores Certo? E aquele colaborador Por sua vez Ele vai escolher Se é que ele pode escolher Aquela empresa Que estimula o bem estar Que estimula a satisfação E que permita maior equilíbrio Entre vida pessoal e vida profissional Aquela empresa que traz qualidade de vida Tem gente que fala assim A empresa onde eu trabalho É a minha segunda casa Na minha opinião Gente É a primeira casa É a nossa primeira casa Por que? Porque a gente passa muito mais tempo No nosso trabalho Do que em casa Não é verdade? Então eu pergunto para vocês Se pudermos escolher Um local de trabalho Que tenha qualidade de vida Que tenha um ótimo ambiente de trabalho Não é muito melhor? É muito melhor Não é? Então os ambientes estão sendo adaptados A essas novas demandas Em algumas empresas Já existem chamados Espaços de descompressão É sobre isso que a gente vai falar hoje Falaremos agora sobre estratégias E ambientes de descompressão Antes de iniciar novamente nessa tela De reiniciar na verdade Eu quero dizer para vocês Que as nossas aulas Só terão algum sentido Se vocês conseguirem Internalizar O que eu estou dizendo Não é? E o que você achar viável Colocar no seu ambiente de trabalho Colocar na sua casa Entendeu? Então algo que você Verificou aqui Que é bacana Que é uma técnica bacana De descompressão Então você conversa com o seu gerente Com o seu diretor E coloque na prática Ok? Vai ajudá-los muito Então vamos lá Gestores competentes Começaram a pensar E proporcionar estratégias Em ambiente de descompressão E eu trouxe para vocês Hoje algumas ideias Vamos falar primeiramente Do durmódromo O que que é o durmódromo? São locais adequados Onde o colaborador Pode dormir Em torno de 30 minutos Após o almoço Então pensem comigo É melhor o colaborador Que tem uma hora Duas horas de almoço Ir até a casa dele Se desgastar Com o trânsito Correr o risco aí De bater seu carro Sua moto Estressar com o trânsito Ou é melhor ele ficar Almoçar próximo ali Do local de trabalho Ter um local bacana Onde ele possa dormir 30 minutos E acordar bem disposto Não é? Então eu creio que é melhor Ter esse durmódromo Aí vocês pensam assim Ah, mas isso no Brasil não existe Existe sim Tá ok? Outra técnica de descompressão Sala de jogos Onde no ambiente ali empresarial Podemos colocar mesas de sinuca Videogames Tênis de mesa Jogos de tabuleiro Entre outros jogos Para que o colaborador Possa tirar um pouco O seu estresse Aí o momento Dar uma pausa E voltar Com certeza Se nessa empresa Tiver o durmódromo E a sala de jogos A possibilidade Do funcionário Ter mais qualidade de vida E render muito mais Trabalhar satisfeito É bem maior Outra ideia bacana É a biblioteca Entre uma tarefa e outra Dar um tempinho Ler um livro Pode ser uma boa maneira De se distrair E relaxar No Cajardinho Guanabara 3 Por exemplo Nós ganhamos Uma geladeira Usada Que velha Na verdade Não tinha nenhum Nem motor Ela tinha Na verdade E eu tive a ideia De fazer ali Uma geloteca Como que eu fiz isso? Como eu sou professora de artes Eu pintei toda a geladeira Por fora Com spray E tal E coloquei o nome geloteca E dei um treinamento ali Para os colaboradores Também para os pacientes Do que que seria Aquela geloteca Então as pessoas Começaram a doar livros Né? Então ali A geloteca Em dois dias Ela encheu Com livros voltados Para crianças, adolescentes, adultos Enquanto os pacientes Estavam esperando Uma consulta Médica Uma consulta psicológica Enquanto estava esperando Para fazer algum exame Eles Abriam essa geladeira Essa geloteca E começavam a ler No livro Uma revista E mais Poderiam levar para casa Ficar em casa Um mês Dois meses Com esse material E depois devolver Para a geloteca Né? E doar mais livros Então foi uma ideia bacana É Que você pode colocar Aí no seu ambiente De trabalho Ok? Mais uma ideia Happy Hours A socialização entre colegas É um fator importante Para a satisfação E integração Dos colaboradores Nós estamos vivendo Um momento de pandemia Sabemos Temos consciência Que não pode aglomerar Mas Vamos pensar juntos O que você pode fazer Para se socializar Nesse momento de pandemia As minhas amigas Né? Os meus amigos Me conhecem muito bem Meus colegas de trabalho Também Uma vez por semana Eu fiz o compromisso Comigo mesma De convidar uma amiga Ou um amigo Para tomar um café De preferência Em algum lugar aberto Fora do horário de pique Né? Um horário que não tenha muita gente Mantendo a distância De um metro e meio Dois metros Tirando a máscara Só na hora De tomar o cafezinho E ali você conversa Você desabafa Com seu amigo Com a sua amiga Ouve também Lembrando pessoal Que nesses momentos De socialização É muito importante Você falar Mas também é muito importante Você ouvir o outro Né? Você emprestar O seu ouvido Para ouvir Com carinho Com amor O que a pessoa tem também Para desabafar com você É um momento muito bacana Ok? Outra Outras Estratégias Aulas de yoga E meditação Aí Vocês podem falar Nossa Mas isso é muito caro A gente vai ter que pagar Um profissional Olha só Obviamente A aula de yoga Tem que ser alguém Formado em yoga Mas nos parques Ecológicos de Goiânia Parque Areião Parque Flamboyão Vaca Brava Todos esses parques Principalmente nesse momento De pandemia Tem professores de yoga Que estão ministrando Aulas gratuitamente Professores de educação física Professores de meditação Professores de tai chi chuan Professores de reiki Que inclusive Podem aplicar reiki a distância em vocês Sem custo algum Eu sou mestre em reiki Precisando de reiki Só me pedir Eu aplico a distância em vocês Tá ok? Então é muito importante No ambiente de trabalho E também fora do ambiente de trabalho Ter esses momentos de relaxamento Ao longo do dia Vai te ajudar Na sua saúde física Mental e espiritual Eu quero trazer pra vocês agora O pouco que a gente desenvolve Nessa questão de qualidade de vida Nas empresas Então Em todas as empresas Que eu já trabalhei Por exemplo CAI Jardim Guanabara 3 CIAM Setor Pedro Ludovico A escola em que eu ministro aulas Em Aparecida de Goiânia Que eu já falei Já citei o nome pra vocês Entre outras empresas Que eu já trabalhei Eu sempre converso com a minha equipe E chamo o pessoal e falo Gente Vamos pensar em estratégias bacanas De trabalhar aqui A qualidade de vida Um bom ambiente de trabalho Técnicas de descompressão É claro que você tem que chegar A conversar com os pares Com seus pares de trabalho Com seus colegas Com a sua gerência Com a sua diretoria Pra que você consiga envolver Todos naquele projeto Ok? Então eu disse pra vocês Que nesse momento Eu estou trabalhando aqui No Telesaúde Goiás Não é? Como psicóloga Atendendo as pessoas Que estão com Covid Ou que perderam alguém Com Covid Ou enfim Estão passando por Por esse momento delicado Então Nós reunimos Eu A minha colega Daniela Jardim Que é outra psicóloga A Jéssica Que é a nossa gestora A doutora Marta E nós juntas Pensamos nessas estratégias Que primeiro eu vou falar com vocês Uma vez E depois eu fiz um vídeo Especialmente Para mostrar para vocês Na prática Que funciona Ok? Nós temos momentos De arte e terapia Onde nós Mostramos para as pessoas Que a arte Ela é muito importante E nós fazemos Algum material artístico Juntas Presenteamos os nossos pares Então são presentes Assim Feitos Com as nossas próprias mãos E personalizado Cada pessoa Recebe um presente Que é só dela E isso é muito importante Porque a pessoa Que está recebendo Aquele presente Personalizado Artístico Feito ali Só para ela Ela se sente importante Ela se sente amada E isso faz A grande diferença Como vocês vão Verão daqui a pouco No vídeo ali Nós também Fazemos momentos Com musicoterapia Quero deixar bem claro Que eu sou psicóloga E arte-terapeuta Eu não sou musicoterapeuta Por enquanto Mas eu estou Apaixonada Nesse trabalho de musicoterapia Quem sabe Até vou fazer o curso também Então eu toco o violão Canto E a gente traz o violão Canta com as pessoas Agora é muito importante Você cantar As músicas Que as pessoas escolhem As músicas Que tem a ver Com a personalidade Da pessoa Com o dia a dia Principalmente com esse momento Que a pessoa está Vivenciando São momentos De descontração Momento Que as pessoas Falam Que jogam Conseguem jogar O estresse ali Na lata de lixo Momento bacana Momentos bacanas Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Em vídeo também Para vocês Outra Outras opções Que nós temos E que nós fazemos Aqui no Telesaúde Goiás São dinâmicas de grupo Momentos terapêuticos Que envolvem aí O relaxamento O reiki Dinástica laboral também Uma vez por mês Nós comemoramos Os aniversariantes Daquele mês Com música Com 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 momentos de relaxamento Também Né? E temos também As serenatas Serenatas Que nós Denominamos Serenatas Terapêuticas Onde nós podemos Ir na porta Da casa da pessoa Já que nesse momento Não podemos entrar Então nós Escolhemos algumas pessoas Que nesse momento Precisam do nosso amor Do nosso carinho Seja comemorando O aniversário Da pessoa Ou de repente A pessoa perdeu Um ente querido E precisa do nosso amor Do nosso apoio Então a gente espera Passar um tempo Não é? E aí a gente vai Na porta da casa Da pessoa Entrega flores Ou entrega Um presente Uma cesta De café da manhã Uma cesta da tarde E canta aí Umas três músicas Não é? Para a pessoa As pessoas Dizem para nós Que se sentem Muito amadas Que se sentem Acolhidas Então Não é uma serenata Qualquer Eu quero deixar claro Para vocês Que são serenatas Terapêuticas Como vocês verão Também no vídeo Daqui a pouco Ok? São Algumas estratégias De descompressão Que nós usamos Aqui no Telesaúde Goiás Eu quero falar Alguma coisa Para vocês Do que vem a ser Astoterapia Porque tem pessoas pensando Gente, o que é arteterapia? Então a arteterapia Ela é Uma terapia Que você faz Na sua casa No seu grupo de trabalho Através Da arte Então é uma terapia Através da arte E a arte Aqui pessoal Engloba a música O cinema O teatro As artes plásticas As artes visuais Ok? A arte é a expressão Mais pura que há Para demonstração Do inconsciente De cada um É a liberdade De expressão É sensibilidade É criatividade É vida Quem disse isso Foi um dos pais Da psicologia O Jung E olha Ele falou isso Em 1920 E até hoje A arte terapia É uma das técnicas Que mais flui Como anti-estresse A arte terapia É uma área De atuação profissional Que utiliza Os recursos artísticos Com finalidade Terapêutica A arte pode auxiliar De forma terapêutica No trabalho Da psicologia Sim Entre os anos 20 e 30 As teorias de Freud E Jung Que são dois pais Da psicologia Então a teoria De Freud e Jung Trouxeram as bases Para o desenvolvimento Inicial da arte terapia No campo específico Da atuação Segundo descrevem Carvalho e Andrade Então olha a data Nos anos 20 e 30 Em relação a musicoterapia O que que vem a ser A musicoterapia É uma terapia Através da música Então Brúcia No ano de 2000 Apresenta a musicoterapia Como utilização De sons e elementos Para facilitar E promover Ganhos terapêuticos Seus procedimentos E métodos Variam conforme A linha e abordagem Objetivo de terapia E necessidade do indivíduo Ou do grupo Então o que eu quero dizer Para vocês É que entram Nessas experiências Musicais A audição A recriação A improvisação A composição Não é? Aplicadas ali juntas Ou separadamente Com o grupo Então não é só chegar E tocar Tem várias técnicas Que a gente desenvolve Na musicoterapia Então a musicoterapia É um processo Interpessoal No qual O terapeuta Ou seja O musicoterapeuta Utiliza a música E todos os seus aspectos Ou seja Os aspectos físico Emocional Social Estético E espiritual Para ajudar Os seus pacientes Os seus clientes A melhorarem A restaurarem E a manterem A sua saúde física Mental E espiritual Em algumas situações As necessidades Dos clientes Dirigem-se Diretamente Para os elementos Da música Em outras Para o relacionamento Pessoal Interpessoal Desenvolvidos ali Entre o cliente O terapeuta E o grupo A música usada Como terapia Pode ser criada Pelo terapeuta Pelo cliente Ou pode vir De literatura existente De vários estilos E períodos E você tem que conhecer Bem o grupo Para levar o estilo musical Que o grupo gosta Para fazer uma composição Junto com o grupo Que seja A cara do grupo Então tudo isso O musicoterapeuta Sabe desenvolver Com muita eficiência E eficácia Com muito carinho Com muito amor A ginástica laboral É uma outra técnica Que podemos usar Para tirar o estresse Durante o trabalho Então nós sabemos Que o trabalho Ele tem um papel Muito importante Na vida do ser humano Além de ser fonte De sustento Possibilita Sentir-se útil Produtivo E valorizado Só que o que eu quero Deixar claro para vocês É que quando esse trabalho É realizado Sobre condições Inadequadas Pode ser prejudicial A saúde E causar doenças Levando a inatividade física E ocupacional Uma das doenças Mais comuns Que a gente percebe É a LER O que é a LER? Lesões por esforços repetitivos Então a pessoa Que fica muito tempo sentada Que fica muito tempo No computador Ela precisa Da ginástica laboral Que são exercícios De alongamento E relaxamento Que podem ser feitos Antes do turno de trabalho Durante ou no final Então a empresa Que faz Que seja 5, 10 minutos De ginástica laboral Todos os dias Com seus colaboradores Diminui a possibilidade Dessas pessoas Desenvolverem a LER Conforme eu disse Lesões por esforços repetitivos A ginástica laboral Pode ser considerada Um programa de melhoria Da qualidade de vida No trabalho E também um agente Motivador Para mudança No estilo de vida Das pessoas Porque as pessoas Aprendem a fazer Esse exercício Quando estão em casa Também podem fazer Eu quero fazer com vocês Agora Algumas reflexões saudáveis Eu vou explicar Cada questão Dessas E gostaria Que vocês Depois Respondessem No caderninho De vocês No final da minha aula Da minha apresentação Eu sempre deixo O meu e-mail O meu WhatsApp Então vocês Que quiserem compartilhar As respostas Comigo Que tiverem alguma dúvida Podem me ligar Pode passar Uma mensagem Por WhatsApp Ou por e-mail Tá bom? Então vamos lá Primeira questão Como está A sua saúde mental Nesse momento De pandemia? Repito O que todo mundo Já sabe É um dos momentos Mais difíceis Que a humanidade Já passou Que é a Covid-19 Esse momento De isolamento Não é? Esse momento De dúvidas Esse momento De medo De ansiedade E como está A sua saúde mental Nesse momento? É algo importante Para você pensar Segunda questão O que você tem feito No ambiente de trabalho E na sua vida pessoal Para diminuir O impacto negativo Da pandemia Na sua vida? Muito importante Você Encontrar estratégias Saudáveis Para sofrer menos Durante a pandemia Então o que você tem feito? Questão de número 3 Você se considera Uma pessoa criativa? O que é ser Uma pessoa criativa? Nós temos Três tipos De pessoas Uma É aquela pessoa Que nem consegue Visualizar os problemas Né? Um segundo tipo De pessoa É aquele ser humano Que consegue visualizar O problema O problema Mas ele foca No problema Então provavelmente Ele vai encontrar Outros problemas Ele vai dificultar Aquela situação E o terceiro tipo De pessoa Que eu chamo De pessoa criativa É aquela pessoa Que consegue visualizar O problema E focar Nas possíveis soluções Então vamos lá Nós estamos diante De uma pandemia Não tem como ser diferente Mas o que que eu posso fazer Enquanto uma pessoa criativa Que eu sou Para diminuir Os impactos negativos Da pandemia Na minha vida E na vida Das pessoas que estão Ao meu redor Tem como fazer Alguma coisa? Tem Né? E a aula de hoje fala sobre isso Próxima questão Quais são os seus dons artísticos? Aí alguém fala Pode falar assim Nenhum Eu não tenho nenhum dom artístico Eu vou ser obrigada A discordar de você Sabe por quê? Porque Deus deu a você E a mim Vários dons artísticos Agora Nós temos o livre arbítrio O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar uma paradinha E começar a questionar Gente, quais são os meus dons artísticos? O que que eu gosto de fazer? Ah, eu não gosto de nada Calma Pensa com carinho Conta até 10 Respira fundo Você já pensou em tocar Algum tipo de instrumento? Pelo menos já passou Pela sua cabeça Tocar algum tipo de instrumento? Você gosta de cantar? Ah, eu gosto Mas eu me considero Uma pessoa desafinada Não tem problema Tem professores de canto Que conseguem afinar a sua voz Tem técnicas vocais pra isso Ok? Você já parou pra pensar Que você é capaz De pintar um quadro? Não, eu não sou capaz de pintar um quadro Bom, está aqui na sua mente Se você coloca na sua mente Que você não é capaz De pintar uma tela Realmente você não vai conseguir Mas eu digo a vocês Que qualquer um de nós Ou seja, todos nós Eu e vocês Nós somos capazes de tocar um instrumento Nós somos capazes de cantar De maneira linda e afinada Nós somos capazes de pintar uma bela tela Nós somos capazes de tudo Basta querer Basta ter vontade Ok? Então, a partir de hoje Se você não toca nenhum instrumento Pensa em tocar Ah, mas está diante de uma pandemia E como que eu vou ter aula ao vivo e a cores? Não precisa Se você não quer ter uma aula presencial Você pode recorrer à internet Na internet nós temos vários professores Ótimos, excelentes Que dão aulas de música De instrumentos De canto De pintura De uma série de coisas Então, eu disse antes Vou repetir A arte, ela engloba tudo Ela engloba Artes plásticas Artes visuais Música Cinema Teatro De tudo isso Eu tenho certeza Que de alguma coisa você gosta E que você pode Se especializar Em seus dons artísticos Você pode exteriorizar Os dons artísticos Que Deus lhe deu Ok? Outra questão importante Quais foram Os aprendizados Saudáveis Que você teve Até o momento Durante a pandemia Durante a Covid-19 Eu, por exemplo Aprendi a ser uma pessoa mais flexível Exercitei a minha arte da paciência Aprendi a ser uma pessoa ainda mais humilde Que eu me considero uma pessoa muito humilde Mas com essa pandemia Eu, a Giane pós-Covid, né? Se tornou uma pessoa muito mais amorosa Uma pessoa muito mais flexível Então, o que você aprendeu? O que essa pandemia trouxe de positivo para a sua vida? Ok? Próxima questão Qual é a sua visão de futuro? Essa sua visão de futuro Você considera uma visão negativa ou positiva? Nós sabemos que precisamos viver o momento presente Não é verdade? O momento mais importante da sua vida é o aqui e o agora Mas, não podemos desprezar o passado Porque o passado nos traz muito aprendizado E não podemos desprezar o futuro Porque se você despreza o futuro Você não tem mais sonhos E uma das coisas que a vida nos oferece de bacana É ter sonhos Então, o que você sonha para a sua vida? Qual a visão que você tem de futuro? Lembrando que você precisa viver o seu momento presente Ok? E uma última questão da aula de hoje Você tem conseguido vivenciar o seu momento presente? Porque se você está presa no passado Você corre um grande risco de desenvolver uma depressão Se você está preocupado apenas com o futuro Você corre o risco, não é? De ter uma crise de ansiedade Por isso que é importante viver o aqui e o agora Viver o seu momento presente Viver o dia de hoje como se fosse o último Com muita responsabilidade Com muito amor Então, espalhe amor pelo mundo Só que antes de espalhar amor pelo mundo Você tem que se amar Você tem que se conhecer Quem é você? A partir do momento que você se ama A partir do momento que você conhece a sua essência A sua personalidade A partir do momento que você tem consciência do seu eu Aí sim, você pode ao mesmo tempo Amar todos os seres Conforme a música do início, né? Deixou bem claro para nós O sentimento do amor É o sentimento mais nobre Que engloba todos os outros sentimentos Então, ame mais Espalhe amor Né? Hoje falamos sobre a arte e a música Como estratégia de descompressão Eu quero passar para vocês agora Um vídeo Quero agradecer o meu cunhado Dani Córdoba Que fez esse vídeo com muito carinho Dizendo para vocês Dos melhores momentos aqui No Telesaúde Goiás Onde nós em equipe Desenvolvemos estratégias Para cuidar de nós E das pessoas que estão ao nosso redor Então, olhem esse vídeo com muito carinho Uma aula ao vivo aqui, viu pessoal? Como presentear seus amigos Você mesmo fazendo o embrulho Coloca nesse outro papel aqui Eu ganhando uma aula grátis aqui Eu estou muito chique, não estou? Aí ele me ensina uma Chega lá em casa Eu faço os restantes, né? Vou mandar as fotos Do que eu fiz para você Você me dá a nota, viu? Eu vou mandar as fotos Eu vou mandar as fotos Eu vou mandar as fotos Como? Ráfes Ah, massa de ráfes Olha que bacana, gente Ó Um laço Um laço de ráfes Uma aula aqui, viu pessoal? Ó Ao vivo e a cores Muito bom Isso Puxa Tá lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Que ficou Algo simples Rápido de fazer Certo Com as suas próprias mãos Ficou muito, muito bacana Olha que lindo Olha Perfeito Muito, muito obrigada, viu? Por sua gentileza Que graça Que graça Que graça É E É 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 Amém. 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 Pessoal, agradeço a atenção de vocês, o carinho, o cuidado. Se quiserem se aprofundar no assunto de arte-terapia, musicoterapia, tem as referências aí para vocês, onde fiz a pesquisa, ginástica laboral também, tá certo? Agradecida. Coloco aí para vocês à disposição o meu e-mail, o telefone, o WhatsApp, viu? Muito obrigada. Espero de coração que vocês tenham gostado da aula e que vocês coloquem em prática algumas dessas técnicas de descompressão que eu trouxe hoje para vocês, viu? Gratidão. Tenham um excelente dia. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma